Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de usadinhos, tá bom, gente? E espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou começar pelos hidratantes, tá? Que eu estou usando essa semana, que é esse aqui, olha, que é o Carité, tá bom? Da linha Instância, da Eudora. Esse é um Coringa, né, gente? Que dá pra ser usado assim com vários perfumes. Esse daí, como esse, eu estou usando também bastante ele, porque eu estou sem a caixinha dele e eu não sei quando que ele vai vencer. Então, eu estou colocando mesmo ele pra jogo, tá, gente? Então, eu estou usando ele, assim, com a maioria dos perfumes, porque ele é um hidratante, assim, que combina com tudo, tá? Que ele é neutro, assim, o cheiro dele não é muito, assim, não briga com os outros perfumes, tá? Então, essa semana, eu usei mais esses dois aí com os perfumes. Aí, eu usei também esse, esses hidratantes aqui, ó, esse aqui de Amora Silvestre, tá? Que é o hidratante de mão e esse ameixa negra, tá bom? Esses foram os hidratantes de mão. E perfumes que eu usei com esses bonitinhos ali que eu mostrei, eu usei o Diva, tá? Glamour Diva, que esse perfume é maravilhoso, suculento, sedutor, perfeito, tá, gente? Esse glamour aí, fantástico, fantástico. Também usei esse Belauté aqui, olha, que é maravilhoso, um descontinuado da Eudora, mas é um perfume fantástico também, gente. Super, super amo esse, esse cheirinho aqui, tá? Perfeito. Usei também com aqueles dois lá, com, né, com o La Victoria, eu usei esse lindinho aqui, olha, que é o Ilia, tá bom? Ilia Secreto. Usei também esse lindinho aqui, gente, que é o La Blush, tá bom? Que é um cheiro, assim, sedutor, um cheiro bem, assim, um docinho bem maravilhoso. Super, super amo esse, esse cheirinho aí, tá? Aí, também, eu usei esse choque aqui, olha, tá? Aqui é o Ejo Choque. Esses aqui, gente, foram os perfumes que eu combinei ali com esse hidratante ali, tá? Agora, esse aqui, olha, que é o Liss, tá? Aqui eu também tô pondo ele pra ver se eu consigo... Eu usei esse cheiro maravilhoso, gente, que hidratante perfeito esse hidratante aqui. Bem gostoso. Ele é, assim, um, tipo um... Bem firminho, olha, tipo um sorbê, sei lá. Mas é tão gostosinho, o cheiro maravilhoso. Aí, eu usei ele com o perfume dele, tá? Essa bolinha linda aqui. E também com o Lira, que também eu acho que é um perfume que, assim, parece muito com o Liss, tá, gente? Perfuminhos, assim, docinhos fantásticos, perfeitos, que eu gosto muito. Esse aqui eu amo, amo, amo borrifar ele, porque ele é aquele docinho, assim, bem gostosinho. E essa semana eu usei esse aqui pra teste, tá, gente? Esse xixei aqui que eu tô gostando muito, tá? Aí, depois vai sair um... As minhas impressões sobre esse bonitinho aqui, tá? Que é o novinho aí da Eudora. Aí, eu também usei o Rouge essa semana com o perfume dele, que eu super amo essa pegada aí desse perfume que tem um toque lá do Cine, né, gente? Perfeito esse bonitinho aqui. É um parfum maravilhoso da nossa amiga Eudora aí, tá? Fantástico, um perfume elegante, um perfume sedutor também, assim eu acho, tá, gente? E se você não conhece essa linha aqui, e corre conhecer, gente, que são perfumes maravilhosos. Toda essa linha, eles têm quatro, tá? Dessa linha aqui, e esse aqui, Rouge, é maravilhoso. Todos são perfeitos, tá? E também usei esse aqui, olha, tá? Aqui é o Indulgente Creme da linha E também. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Essa linha E, gente, ela é, assim... Uma linha um pouquinho, assim, mais carinha, mas vale super a pena, sabe? Com as poucas borrifadas, você fica cheirosa. Aí, usei com o perfuminho dele, tá? Que é esse lindinho aqui, que tem muitos falam, e eu tenho contratipos, assim, né? Do Coco, do Moselle. Então, é, assim, bem parecido, sim, tá, gente? Não tem o original, mas o contratipo é bem parecido, tá? Com esse bonitinho aqui, olha. Que é uma perfeição. Aí, eu usei também esse hidratante de banho que eu estou usando, tá? Maravilhoso esse daqui. Ele só ensabona a minha pele, mas estou tentando secá-lo também, olha. Já tá quase lá. E esse aveia também, da Scala, como hidratante de banho. Esse que, né, eu sempre uso, que é o antitranspirante, desodorante. E também, por último, mas não menos importante, eu usei novamente o Wood, tá, gente? Que eu acho esse perfume perfeitinho, sem defeitos, pra esse clima agora, né, mais ameno. E eu super gosto dele, tá, gente? Tem gente que não se adapta com ele, mas eu super, super gosto desse, desse cheirinho aí, tá? E foram esses, gente, os meus usados. Foi rapidinho, tá, hoje? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Dos meus usadinhos aí. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu positivo, tá bom? Se você gostou, tá, vale aí com carinho. E é isso aí, gente. E peço pra você também, que não faz parte da família aí. Que se inscreva, gente, pra fazer parte da família, tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.